Bum, parararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Para as cordas brilhantes no peito, reluz seu olhar, uma louca atração Vai chamar elas pra dar uma volta, cortar de corola no meio do morrão Tu se jogou, me fez jura, já moviu por todas as quebradas que nós é destaque Vem com o resumo, se não joga o sujo com todas as bandida que quer vida saque Troca o possante, não deixa flagrante, se for para a mira, elas tem um infarto No ar de foguete, deduz o macete, o valor da potência e quantos escapam Vão de arrasante, tá mais galamante, pra mim é fiel, sempre deixa uma frase Ô meu amor, tô nem mó correria, mas é com as madame que eu fico até tarde Tô concluído, martelo batido nessas perregueiras, deixar de sumir Cabe o juízo, deduz a comigo, que não sou madeira pra pouco domínio Nós de Mizuno, que vale um barão de oleque, cheiroso nos traje mais chique Sempre bem visto de nave no giro, eu aposto contigo, com a mira resiste Passa tudo, até elas mexem, se for tá querendo embarcar Tu vê corda, vê brilho que é flash, imagina o que pode rolar Outro dia, conta pras amiga, que foi a maior tentação Da sua vida, que quer ser bandida, virar mais uma mina, dá minha diversão Passa tudo, grita, elas vete, se for tá querendo embarcar Tu vê corda, vê brilho que é flash, imagina o que pode rolar Outro dia, conta pras amiga, que foi a maior tentação Da sua vida, que quer ser bandida, virar mais uma mina, dá minha diversão Para as cordas, brilhante no peito, reluz seu olhar, uma louca atração Vai chamar elas pra dar uma volta, cortar de corola no meio do morrão Tu se jogou, me fez jurar, já moveu por todas as quebradas, aqui nós é destaque Vem com o resumo, se não joga o sujo com todas as bandida que quer vim dar saque Mas troca o possante, não deixa flagrante, se for pra na meira, elas tem fight Atrás de foguete, deduz o macete, valor da podência e quantos escapam Faz um rasmante, pra mais bela amante, pra minha fiel sempre deixo uma frase Oi meu amor, tô nem mal correria, mas é com as madame que eu fico até tarde Foi concluído, matelo batido, nas suas pergueiras, deixado sumido Abre o juízo, deduza comigo, que é muita madeira, pra pouco domínio Vou de Mizuno, que vale um barão de Rolex, cheioso nos trajes mais chiques Sempre bem visto de nave, no giro eu aposto contigo, qual a mina resiste Nois, passa tu grita, elas mexe, se for tá querendo embarcar Tu recorda, viu, bilho que é flash, imagina o que pode rolar Outro dia conta pras amiga, que foi a maior tentação Da sua vida que quer ser bandida, vira mais uma mina da minha diversão Nois, passa tu grita, elas mexe, se for tá querendo embarcar Tu recorda, viu, bilho que é flash, imagina o que pode rolar Outro dia conta pras amiga, que foi a maior tentação Da sua vida que quer ser bandida, vira mais uma mina da minha diversão Bela Máfia Produções Esse é o Manu Vitor Lima É o terror do Youtube É nóis Bela Máfia Produções A Máfia Produções Bela Máfia Produções 번째 goods